O Vasco anunciou hoje o português Álvaro Pacheco como novo técnico. O treinador de 52 anos assinou o contrato até o fim deste ano, com possibilidade de renovação por mais um ano. Álvaro Pacheco também levou ao clube sua comissão técnica, com mais quatro profissionais, dois auxiliares, um preparador físico e um fisiologista de alta performance. De acordo com o clube, o técnico e a sua comissão já tiveram o primeiro dia de trabalho nesta segunda-feira no centro de treinamento Moacir Barbosa, onde conheceram também as instalações e o elenco e puderam acompanhar as atividades. Álvaro Pacheco deixou o Vitória de Guimarães de Portugal para assumir o Vasco. Sob o comando do técnico, o clube português alcançou a melhor pontuação da sua história na Liga Nacional. Na última temporada, Álvaro Pacheco comandou o Vitória de Guimarães em 32 jogos. Foram 18 vitórias, cinco empates e nove derrotas, um aproveitamento de mais de 60%. O clube terminou o campeonato português na quinta posição com 63 pontos.